Muito bem, amigos do blog Ivan de Colombo, nós estamos aqui na Regional Maracanã para entrevistar essa pessoinha aqui. Alguém conhece? Algum vereador de Colombo conhece a dona Lúcia? Pois é, diz que a dona Lúcia é brava. É brava, dona Lúcia? Não, eu sou bem mansinha. Eu sou brava quando estou com fome, só. Aí sim, estou brava. Não, mas se não, não. Eu sou uma pessoa que eu respeito todo mundo e por isso eu peço o respeito também das pessoas. E graças a Deus, em todo o tempo que estou aqui em Colombo, desde 2007, era da outra gestão, e daí eu pedi para ficar com eles aí, a dona Elisabeth de Pavinha, a nossa prefeita, o seu gibe. Eles deram mais uma chance para mim, me receberam de braço aberto. E por isso, até que eu estiver aqui, eu quero honrar o salário que eles me pagam. E tudo o que eu puder fazer para o nosso povo de Colombo, eu vou ajudar. Não importa como, aonde, quem, o que eu puder fazer, que estiver no meu alcance, eu vou ajudar o nosso povo. E por isso eu agradeço a todos os vereadores de Colombo, pela homenagem que fizeram para mim. Agradeço a todas as pessoas da prefeitura e pessoas que estão no dia a dia com a gente aqui. Eu mando um abraço bem apertado para todas as pessoas. E eu quero que Deus abençoe as pessoas. Eu sempre estou me ajudando de um jeito, de outro, de uma forma, de outra. E eu peço que quem tiver, viu, uma dificuldade, alguma coisa precisar de ajuda, desde dependência química, pessoas enfermas, como camas hospitalares, e também me procurem. E também quem tiver uma doação de roupa, calçado, que não usem, quiser doar para a gente, a gente está aqui também precisando, tá bom? E eu peço que me desculpe, é a maneira que eu falar, que estou meio emocionada, né? E um abração para cada um de vocês, tá? Obrigada. A Lúcia está quase chorando. Então, Lúcia, eu acredito que a sua continuidade aqui nesse departamento, não é? Como a senhora falou, uma chance que foi dada através da administração atual. Eu acredito, não, eu tenho certeza que é um reconhecimento do trabalho que a senhora vem desenvolvendo há tantos anos aqui no município de Colombo. E nós, como mídia, nós temos acompanhado o seu trabalho social, que é desenvolvido em todas as gestões. Eu acredito que todos os vereadores, tanto da gestão passada como dessa gestão, sempre recorrem à Dona Lúcia quando alguém precisa de um atendimento, quando alguém precisa de algum equipamento, como a senhora bem falou, uma cadeira de roda, de muletas. Cama hospitalar. Cama hospitalar. Então, sempre tem aqui na Dona Lúcia sempre um anjo da guarda. Então, eu acho que não é uma chance que a senhora ganhou dessa administração. É um reconhecimento do seu trabalho. E falando em reconhecimento, no dia de ontem a senhora foi homenageada na Câmara Municipal de Colombo. Sim. É um pouco que essa cidade poderia oferecer através da Câmara Municipal, na qual é a representante do povo, é lá que estão os vereadores votados, que representam o povo de Colombo. Então, eu acredito que é um pouco de tudo aquilo que a cidade pode fornecer para a senhora. Eu gostaria de contar um pouco mais da sua história, de onde a senhora veio, quando começou esse trabalho social aqui em Colombo. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, de Erichim, né? Eu morei com meus filhos em Chapecó, Santa Catarina. Eles vieram para cá, Curitiba, começo de 80, eles faleceram. E daí eu fiquei sozinha, que nem eu. Não tenho família nenhuma nesse mundo. É só eu e Deus. Eu não casei, moro sozinha, não tenho filhos. E a minha família é o nosso povo de Colombo. E é a família que eu tenho, é o povo daqui. Nós, pessoal, os colegas de trabalho, é tudo. Eu já vou dizer em geral. Pessoas que estão rodeando, sempre rodeando de mim, é que é a minha família. Então, eu estou aqui sem família de sangue. Mas eu tenho meus familiares de coração, que nem diz o outro, né? Quem tem bons amigos não morre sozinho, né? Então, eu estou aqui, levando essa vida, vou fazer 60 anos já nas costas. E por isso eu preciso que eu tenha amizade com o pessoal ali. Gosto muito de conversar com todo mundo. Não importa, preto, branco, idoso, novo, velho, solteiro, casado. Para mim, tudo. Para mim, eu respeito todo mundo. E espero também que as pessoas me respeitem. Pelo meu jeitão, que eu sou meio esquisita, assim, né? Nervosa um pouquinho. Eu não gosto muito de microfone, não gosto de estar na mídia. Eu gosto de ficar mais reservada, mais no meu cantinho, sabe? Gosto de fazer meu trabalho. Sábado, domingo, feriado, estou em casa reciclando roupa, limpando camas hospitalares, cadeiras de roda. E fico lá, encuidinha, lá em casa. Não sou muito de sair. E aí, a vez em quando, eu gosto de ir pescar, mas ultimamente nem isso, não tenho tempo. Então, eu estou aqui. Eu sozinha, não tenho família. A família é vocês, meu povo, meu povo. A Lúcia fala que não gosta de microfone. Isso significa que ela não gosta de mostrar o trabalho que é realizado. Ela faz um trabalho no silêncio, no anonimato. Não é mesmo, não é, não é, não é, não é? Eu prefiro ter minha liberdade para poder ajudar o nosso povo. Eu gosto de fazer meu trabalho sem muita divulgação, assim, sabe? Ajudar quem precisa. A senhora está fugindo a minha pergunta. A senhora está fugindo a minha pergunta. Eu falei assim que não faltou o pretendente, porque uma senhora bonita, com certeza, né? Teve vários pretendentes aí, a dona Lúcia, com essa cara de brava, entendeu? Mas somente no trabalho, né? Mas é um amor de pessoa e é o anjo da guarda aqui no município de Colombo. Ele falou para mim que eu não quis casar. Por que eu não tinha pretendentes? Tenho pretendentes, mas eu não quero. Eu quero ficar livre. Eu quero ter minha liberdade para poder fazer o que eu tenho que fazer para ajudar o nosso povo. Se eu casar, daí vai arrumar o meu marido meio ciumento, vai arrumar uma pessoa azeda, que nem diz o outro, e comigo daí não vai dar certo, porque eu não tenho horário para ajudar as pessoas. Não tem sábado, tem domingo, não tem dia, não tem noite. E se casar, daí o abençoado não vai querer que eu ajude. Ah, porque você está ajudando os outros. Não. Eu prefiro eu ficar sozinha e poder ajudar o nosso povo que tanto precisa de nós. Então, infelizmente, não é hoje que a gente vai arrumar o pretendente do Dona Lúcia. Mas só para finalizar essa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco mais desse voto de congratulações que a senhora recebeu lá na Câmara Municipal de Colombo. Eu agradeço essa homenagem que os vereadores de Colombo fizeram para mim e também agradeço a nossa prefeita de Colombo, Ogibre, todos os nossos administradores do nosso município. Deu. Também o Tiago de Jesus, também, que me deu esse título aí, né? E o nosso presidente da Câmara também, o Wagner Brandão. E os demais também, né? Porque só uma andorinha não faz verão, né? Tem que ser um bando inteiro para poder fazer alguma coisa. Então, estamos aí. Eu agradeço todo o pessoal da Prefeitura, da Câmara, de todas as pessoas que sempre estão aí dando uma forcinha também, né? Mandando uma pessoa ou outra para mim poder atender também, né? Eu agradeço. Então, nós agradecemos aqui a entrevista da Dona Lúcia, né? Está muito emocionada. E você pode conferir, então, essa entrevista no blog Ivan de Colombo e também na próxima edição do jornal Notícias de Colombo.